E aí Dud? Beleza? E aí Dud? Cara, descobri uma parada muito louca Fala aí, irmão Tu tomar essa ceba Tu vira o Nelo Tu tá fudendo com a minha cara, velho Tô falando sério, bicho Já testei e me levei o espelho e me levei o Nelo Bicho, tu toma a ceba Tu vira o Nelo Igual o Nelo Aqueça a merda Deixa que... Não, toma aí, toma aí Ah, velho, tá? Você tá ficando louco, meu Claro que não Tu te... Tomou um gole da ceba Tu vai nem ter problema Deixa eu tocar, velho Dá licença aí Por favor, acredita em mim Alguém tem que acreditar em mim, é verdade? Beleza, deixa que eu tome Então agora dá licença aí Outro dia Não Tô tocando Beleza Tu não vai tomar? Dá pra alguém tomar então Vira um Nelo Tô velho Eu nunca tinha mentido, eu vou te mentir agora Tchau pra ti Valeu Já em 1216 Isso mesmo Senti a... In condiciones Até aqui Da onde? E aí, Tude, beleza? E aí, Tude, beleza?